Pessoal, boa noite, né? Feliz carnaval para todos, tá certo? Eu não sei se vocês pulam ou não pulam carnaval, eu geralmente não pulo, né? Mas, como está tudo diferente, eu queria primeiro cumprimentar todos vocês com um ótimo boa noite, tá? E hoje nós estamos começando uma aula sobre soft e app educativo. Então, a nossa discussão hoje é uma discussão inicial sobre soft e app educativo. Desde a aula passada, a gente está no módulo 2, tá? E a ideia de se trabalhar com soft educativo em informática educativa é uma ideia um tanto quanto boa, tá? E aí a gente vai começar falando sobre as discussões educativas acerca do soft educativo. Geralmente, a gente tem que questionar o que é um soft educativo, né? O que caracteriza um soft educativo e quais suas aplicações no ensino, tá? Quais algumas tipologias de soft educativo, quais seus limites e possibilidades? E quais são os critérios para avaliação de soft educativo? E o que a gente está chamando de app educacional, né? E essa é uma definição nova, tá? Então, veja bem, a discussão sobre soft educativo, ela toma forma aqui no Brasil no final dos anos 80 e no começo dos anos 90 com a evolução dos computadores, tá? Nos Estados Unidos, essa discussão, ela se torna cada vez mais forte, tá? Ela se torna cada vez mais forte nos anos 80, tá? E essa discussão toma corpo com o trabalho do Pappert sobre a linguagem logo, que a gente pretende mostrar um pouquinho dela hoje, tá? Então, segundo Bona, né? Em 2009, há uma grande variedade de soft educativos disponíveis, tá? Que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem. Além de se caracterizarem como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor, esses recursos podem ser empregados nas mais variáveis situações, tá? Tais como simulações que testam diferentes alternativas para a utilização, com jogos educativos, tá? E outros recursos que estimulam o raciocínio lógico e que, consequentemente, favorecem a autonomia e as inferências e conclusões a partir dos resultados apresentados, tá? Então, quando você comprava um soft educativo, você também comprava antigamente uma proposta educacional. E por que eu falo em comprar? Porque essa ideia de comprar um software, ela esteve muito presente nos anos 90, tá? Já na década de 2010, tá? A gente começa a falar do soft educativo como soft livre. A gente vai ter uma discussão no futuro sobre essa questão, tá? E nem todo soft educativo é um soft que você tem que pôr a mão no bolso e disponibilizar dinheiro, tá? Para Valente, Armando Valente, a introdução à informática na educação necessita de quatro ingredientes, sendo eles. O computador, o soft educativo, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o estudante, tá? O soft educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, segundo Valente, pois para contribuir no processo de ensino e aprendizagem em laboratórios de informática educativa, mediando o conhecimento de conteúdo didático, sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional fica sem utilidade. Há também programas empresariais, tais como editores de texto, planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático, como aula para aprendizagem da computação, e que acabam sendo tidos como softwares educacionais também. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? O que queiram fazer já? Professor? Dica, Jair Wilson! Boa noite! Boa noite! Sobre essa questão do professor ser capacitado, no caso, ele precisa ser formado em ciência da computação, ou basta ter uma especialização, algum curso do tipo? Rapaz, essa questão que você levantou surgiu na época do início da informática educativa. Quem é o cara que é capacitado para lidar com os programas educativos? Eu trabalho com o ensino de matemática, trabalho com uma categoria de software de geometria dinâmica. Então, muitas vezes, se falava que o professor tinha que ser um conteudista. Está certo? Aqui tem um conteudista. Espera só um pouquinho. Então, muitas vezes, se falava sobre isso. E esse conteudista, ele tinha que ter uma formação específica na área de matemática. Quando entrou o software de biologia, então se falava que o pessoal tinha que ter uma formação voltada à biologia. Mas, hoje em dia, você tem também softwares que funcionam com determinadas áreas. Como, por exemplo, as séries iniciais. Geralmente, o pessoal que ensina matemática ensina ciências. Então, hoje em dia, é um pouco diluída essa perspectiva. O que a gente percebe é que tem determinadas atividades em que a gente precisa, sim, dos conteudistas. E não só dos conteudistas. Dos especialistas na prática pedagógica e informática educativa. E nessa perspectiva, existe a licenciatura em pedagogia. Nós, da parte educacional, professor Hermínio, eu, a professora Liz, estávamos tentando formar o pessoal nessa perspectiva. De que, quando terminasse o curso de pedagogia, o aluno poderia optar com a área de trabalho. Ele poderia optar pela gestão educacional. Ele poderia optar por o ensino em sala de aula. Poderia também optar pelas tecnologias educacionais. Nós votamos, eram sete disciplinas ao todo, e houve, vamos dizer, uma percepção diferenciada quanto a isso. Está certo? Então, é uma discussão que ainda se faz muito presente. Está certo? Ainda se faz muito presente. Bom, a Ana Garobina está querendo saber o que é um software. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o conceito de computador como, na seguinte forma. O hardware, que é o equipamento. O equipamento palpável, que é o manipulo, seja aqui esse celular, seja o computador. Ele, antigamente, muita gente dava mais valor ao hardware, que são esses equipamentos. E o termo hardware significa produto rígido. O e significa produto, e rádio significa algo palpável, algo que a gente toca. Antigamente, na história da computação, muita gente achava que bastava você ter o computador em casa, o equipamento. Mas o computador não funciona se você não tiver algo que faça esse hardware ser utilizado. Então, nos anos 80, surgiu essa discussão, onde apareceu um outro tipo de produto, que é um produto leve. E seria o software, produto leve. O software é aquilo que faz o computador funcionar. Está certo? Então, por exemplo, quando eu falo de sistema operacional, ele é um tipo de software. Mas, além do sistema operacional, eu tenho um aplicativo que eu posso colocar no computador. Esses aplicativos eu posso ter, entre eles, software educativo. E, para os celulares, a gente pode até falar de app educacional, que seria a modalidade equivalente ao software educativo. Está certo? Eu não sei se isso responde o questionamento de vocês, mas o hardware é o produto bruto, é o equipamento. Como esse equipamento que eu tenho aqui. Opa, derrubei a câmera. Como esse equipamento que eu tenho aqui. Então, o hardware é o equipamento. E o software é aquele produto que a gente não vê, mas que faz funcionar o computador. Então, é basicamente essa a ideia. Então, quando começamos a discutir software educativo, nos anos 80 e 90, apareceu uma outra categoria de trabalhadores que eram as pessoas que desenvolviam software. Está certo? Essas pessoas que desenvolviam software, então, elas estavam criando aplicações, como, por exemplo, aplicações voltadas ao trabalho, como um editor de texto, uma planilha de cálculo, um apresentador do tipo PowerPoint. Então, esses recursos todos que a gente utiliza, tanto no computador quanto no celular, são desenvolvidos por alguém. Nas licenciaturas, não tinham pessoas que desenvolviam esses recursos. Então, obviamente, surgiu uma classe completamente diferente do trabalhador, que eram as pessoas da área de computação que desenvolviam material específico. Está certo? E uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o software educativo, ele, durante um bom tempo, foi cobrado. Alguns softs ainda são cobrados hoje em dia, é uma estrutura cara, mas temos um movimento, que é um movimento de soft livre, que diz que nós não deveríamos ter a cobrança pelos equipamentos. Ok? Então, a visão dos anos 90 sobre esses recursos é como o Bona e como o Valente eles passavam. E aí, uma coisa importante é a gente entender um pouco a tipologia de software educativo de Valente, citado por Santos e os seus colegas de pesquisa. São basicamente soft tutorial, constitui uma versão computacional da instrução programada, podem ajudar crianças a desenvolver também sua autonomia. Por quê? Porque a criança pode utilizar no tempo dela o software. Pois ajuda a criança a fazer também uma autoanálise de como está pensando. Então, é uma maneira da pessoa estudar, ser instruída pelo soft tutorial. Está certo? Exercício e prática. Quando vocês estavam no Enem, como, por exemplo, estavam passando pela fase do Enem, geralmente havia uma série de exercícios para que vocês pudessem realizar. Então, o software de exercício e prática, ele ajuda nessa perspectiva. Software de simulação. Então, caso você queira aprender uma atividade de voo, ou até mesmo, há alguns anos atrás, as escolas de trânsito que colocaram materiais de simulação computacional, para que você dirigisse primeiro nesses materiais, para poder aprender os movimentos básicos de dirigir um automóvel. Então, a ideia de simular eventos, ela parte do princípio de você poder simular uma atividade antes, de fazer a atividade realmente. Só contar uma história para vocês. Durante um tempo na minha vida, eu trabalhei com a área médica. E daí, eu fui na Federal do Rio Grande do Norte. E conheci um laboratório, vinculado ao professor Nicoletti, no qual eles faziam equipamentos de simulação. E antes deles colocarem o menino para fazer uma disciplina, ele era colocado no simulador. Era uma cirurgia obstetrícia, e havia muitas falhas sem o simulador. Só para se ter ideia, de 100 pessoas com quem eles faziam cirurgia, geralmente, com sete ou oito pessoas, havia a falha com aprendizos, que era uma situação real. Pois bem, eles desenvolveram o equipamento, e nesse equipamento, o pessoal fazia a simulação de obstetrícia. Quando faziam a simulação, geralmente acontecia um erro, acontecia algo equivocado. Mas quando eles terminaram a formação e foram para a situação real, sabe quantas pessoas tiveram problemas na mão desses estudantes de cirurgia em obstetrícia? zero pessoas sofreram com os problemas. Então, aquele momento em que eles passaram por simulador facilitou o processo de ensino e aprendizagem em cirurgia obstétrica. Então, hoje em dia, existe uma discussão, inclusive, sobre educação biomédica, em que vários profissionais, eles desenvolvem esses equipamentos. Está certo? Então, são equipamentos para evitar o erro. Alguma pergunta? Não, professor, achei interessante esse exemplo que o senhor deu. Interessante, não é? A máquina dominando mesmo, não é? Não é a máquina dominando mesmo. É a máquina facilitando o processo de aprendizagem médica. É aí que está o ponto que a gente deveria aprender. E aí eu até falo que vários professores na área da saúde, hoje eles buscam a área educacional para aprender metodologias para resolver esses problemas. Inclusive, na medicina da UFC, já teve vários estudantes de pós-graduação que eram médicos e são médicos. E eles precisam aprender essas metodologias para a prática deles. Então, por isso que essa questão do exercício e prática são importantes e também a simulação. Se a gente pode... Pois não, meu querido? Curiosidade, o simulador, como é que era? Era botão? Era do Tox Queen? Era tipo... Ele imitava totalmente o equipamento de obstetrícia. Mas, geralmente, era uma placa computacional single-bot como eu tenho aqui em casa. Então, no fundo, no fundo, ele era uma placa single-bot, mas eram adicionados todos os equipamentos que pareciam os equipamentos do laboratório que o estudante da área da saúde ia enfrentar. Está certo? Mas a vantagem do software em relação ao boneco, que eles têm aqueles bonecos caríssimos, é valor? É tempo de utilização? É precisão? A vantagem que tem é que, por exemplo, eu posso fazer uma prática, um equipamento que eu vi que é interessante, sobre cirurgia do coração. Então, eles tinham um coração de plástico que tinha batidas, está certo? E você poderia fazer a cirurgia com os equipamentos robóticos, e o que era interessante, que quando você errava, não danificava o equipamento, porque aquele coração podia ser substituído por outro coração de plástico. Então, ele poderia ser avaliado, chamando a atenção para a sua precisão de movimento. Então, você recebia um relatório dando feedback onde você falhou, você está entendendo? Na cirurgia de coração, está certo? E as pessoas, elas faziam mais ou menos umas 22, 23 sessões. Acho muito bom, era para fazer as 50. Quanto mais você faz, a possibilidade de você errar é menor. Alguém me pergunta algo, quem é? Não, professora, só com respeito ao que o Roberto perguntou, ao que o Beto perguntou, se era em tempo real mesmo, com sangue, com tudo, não, né? Sim, sim, mas o sangue que eles montavam era um líquido que era adaptado. Então, todo aquele equipamento tentava fazer visualmente a representação melhor que a gente poderia ter. Você se sente realmente na situação de cirurgia, tá? Mas o sangue é um outro líquido que não é muito bom. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou, sim. Tá. Está normal que pode ser um problema na rede, como um todo, tá? Então, aí eu digo que é uma área interessante para quem gosta da saúde e da educação, tá? Você lidar com essas perspectivas, tá? Ok, gente? Posso seguir adiante? Então, por exemplo, tem os tutoriais, os exercícios de prática, prática, simulação e os sistemas hipermídia. Essa classificação foi proposta por Valente em 1993, tá? 1993. Sistema zípermídia, para ele, era a gente poder utilizar o som e a imagem, tá? E hoje, para nós, é uma coisa tão usual, tá? Mas naquela época era difícil, tá? Jogos educacionais motivam, desafiam o aprendiz. A pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta, com os jogos, aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre a mesma, que, do ponto de vista da criança, constitui a maneira mais divertida de aprender. Exige do aluno algumas habilidades específicas, como despreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio, entre outros, além de possuir características próprias, tá? Então, há jogos educativos também que fazem a simulação de algo. E você só passa para uma fase posterior se você atinge um número determinado de pontos, tá? Eu creio que essa perspectiva na visão do Armando Valente é uma perspectiva até ultrapassada hoje em dia, tá? Mas como o Valente cai em todos os concursos, então a gente sente a necessidade de passar a perspectiva do Valente, tá certo? Mas um ponto que é interessante, falando na prática de jogos educacionais, tá? Por exemplo, o desafio SEBRAE, que eu já falei para vocês, sobre a gamificação, foi um curso, tá? Em administração de empresas realizado pelo SENAI, no qual nós criávamos uma empresa, tá? E nós estudantes, nós aprenderíamos, tá? A como conduzir a empresa, tá? E eles colocavam os desafios onde a gente estava mais fraco no transcorrer do jogo. Então, veja só, esse jogo, ele é um jogo educativo, tá? Motivacional, tá certo? Mas ele era um jogo competitivo. Hoje, na perspectiva colaborativa, tá? A perspectiva é a seguinte, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, tá? Então, isso daí pode ser visto com o professor Marco Teodorico no laboratório de jogos e brincadeiras da UFC, que é lá na educação física, tá? Então, ele trabalha com a perspectiva dos jogos na formação educativa, tá? Então, eu já falo para vocês... E é que ele é responsável pelo brincar móvel, professor? É ele que é... Exatamente. Aquilo ali, nos anos 90, era um sonho dele. Era um sonho dele. Era levar materiais e jogos para dentro de um ônibus para que todo mundo conhecesse na UFC. E, hoje em dia, o laboratório dele é interessante que vocês conheçam, tá? Ele está fazendo várias atividades com jogos, jogos eletrônicos. Ele trabalha com o Claudinei da UFC Virtual, essa perspectiva. Eu sou colaborador também do Labrinja, com a parte de robótica computacional, porque a gente pretende fazer jogos robóticos, tá? E isso está sendo um desafio para a gente, tá? Mas eu digo para vocês, tenham uma experiência no Labrinja antes de sair da universidade. Vale a pena, tá? Vale a pena. O meu estudante de doutorado, o Fernando Filho, ele está fazendo lá no laboratório do Marco com os um estágio, tá? Então, vale a pena. Tá bom, gente? Vamos adiante, tá? Essa aqui é a tipologia do casal de Almeida e de Almeida da UES. Tá? Eles já... Mas só depois dessa vacina convide a gente, rapaz. A gente visitar um negócio assim, vai ser muito espetacular. Eu topo, eu topo, gente. Depois que eu saio por essa confusão, eu acho que é algo interessante mesmo, tá? É interessante mesmo a experiência de você participar disso, tá? Vamos lá. Tipologia de Almeida e de Almeida tem uma característica. Eles desenvolveram recentemente essa tipologia. e nessa tipologia, eles classificam por instrução auxiliada por computador, que traduzindo, se chama CAI. Como já foi mencionado, a instrução auxiliada por computador é uma versão computacional dos métodos de instrução programada tradicionais. As categorias mais comuns desta modalidade são programas de reforço e programas tutoriais. Basicamente, os programas de reforço ou exercício são usados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente o conteúdo que envolve memorização e repetição. Esses programas, em geral, requerem respostas frequentes dos alunos e propiciam feedback imediato. Exploram as características gráficas sonoras do computador e muitas vezes são apresentados em forma de jogo. Mas aqui eu gostaria de falar uma coisa. Por exemplo, aqueles recursos médicos que eu mencionei, eles têm uma pequena parte desenvolvida como instrução programada e têm uma outra parte desenvolvida que permite a livre exploração. Então, isso daí é interessante a gente ver como evoluiu do valente para cá. Aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica que explora a instrução autodirigida. A ideia subjacente a essa filosofia é a de que a criança aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas em vez de ser ensinada. Os softies de jogo ou simulação estão entre os preferidos dessa modalidade. Jogos de computador, a gente já falou, mas como a gente está falando de uma tipologia que também evoluiu, os jogos de computador são muito populares. Hoje em dia, os jogos de computador rendem mais de um bilhão de dólares do mundo. Tem gente que fala que na casa de seis bilhões de dólares. É uma área fantástica que tem psicólogos, pedagogos, está certo? Os jogos de computador são muito populares, a tecnologia utilizada para desenvolver tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente devido ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. porém, a grande montante desses recursos está direcionada apenas para a área comercial. Professor, pois não, esses jogos eletrônicos, o senhor vê eles como um benefício ou como um malefício em excesso. Porque, por exemplo, eu tenho um noivo, o meu noivo ele joga desde muito cedo. E o que é que eu percebo? O homem tem uma articulação no dedo para digitar de uma extrema velocidade, uma percepção excelente no olho. Mas se você manda ele cortar um pedaço de queijo, sai tão torto porque ele não tem articulação na mão para fazer uma onda que seja. eu percebo que ele tem habilidades que ele desenvolveu por conta dos jogos, principalmente essa questão da percepção, mas outras ficam muito danificadas. Por exemplo, a interpretação. Ele me falando do LoL, uma vez ele estava falando do LoL, falando de um campeão, ele falou da história que foi criada por um personagem. Eu digo, mas traga isso aí para a realidade. Ele não consegue fazer uma reeleitura do aspecto ativo. deixa eu só falar uma experiência. Em 2002, eu fui chamado para fazer parte de uma comissão de avaliação de supostamente jogos educativos. Existe um problema com respeito aos jogos na educação. O jogo em si ele traz habilidades, mas às vezes essas habilidades elas viciam. E o que eu estava percebendo no jogo que estava sendo desenvolvido é que estava ocorrendo isso. os jovens que estavam utilizando aquele material estavam se viciando na atividade. Então, veja bem, o porquê na internet é um jogo e consome milhares de dólares. Na novela das novas, a gente vê coisas nessa perspectiva. eu ultimamente tenho visto o pessoal fazendo muito dessas atividades de jogos de tabuleiro sem questionar o poder que o jogo de tabuleiro tem. Ele desenvolve as habilidades, mas enquanto parte de um planejamento pedagógico, a gente pode intervir, tá certo? e no momento da intervenção existe um porém. A Kishimoto, que é a maior pesquisadora de jogos do mundo, ela dizia que o jogo é alienado aos jogadores. O que significa isso? Que às vezes a pessoa que está jogando, ela está jogando sobre polícia e ladrão, ela está jogando tanto essa perspectiva que ela não percebe a abordagem que está ali, ela fica alienada àquela atividade, mas aquela atividade em que ele está alienado, ele sabe que, vamos dizer, a comidinha que tem numa brincadeira de casinha não é de verdade, ele finge que está comendo a comidinha, está certo? A comidinha pode ser um bando de barro, a criança não vai comer barro, percebe? Mas há situações que a gente precisa direcionar ou conduzir a ação. A desvantagem é que quando o adulto entra numa situação ou não o jogador ele entra intervindo na situação, ele deixa de viabilizar que ocorra o jogo propriamente dito. Está certo? Essa é uma discussão que até hoje a gente tem com respeito ao jogo. Por exemplo, eu posso desenvolver um jogo matemático, eu posso iniciar uma bondagem com um jogo matemático, mas chega uma hora que eu vou ter que fazer a discussão didática sobre esse jogo. Está certo? Entendi, professor, entendi. Então, vamos lá. Jogo de estratégia. Pois não? Mas isso aí no caso também não tem muito a ver com a estrutura do jogo, porque assim, o Dosvox ele tem vários jogos de simulação e tem um jogo que eu acho bem interessante, eu já joguei várias vezes, mas infelizmente eu nunca ganhei, que é a história de um cara que ele foi preso injustamente e a gente tem que ajudar ele a sair da cadeia. E aí ele dá vários comandos, tudo que você vai fazer é digitando, o que tem que fazer passo a passo. Então, pegar a serra, serrar a grade, aí quando você vai para a direita, você está na geladeira do microtério, quando você vai para a esquerda, você está na cozinha. então assim, eu vejo que esse jogo ele ajuda muito a gente que tem deficiência visual a formar mapa mental, porque ele vai descrevendo todo o ambiente e pelo menos assim, ajuda a gente ter noção de direita e de esquerda e ter noção de estratégia, ter noção de espaço. Então, a forma como esse jogo for estruturado, eu vejo assim que ajuda bastante. Tá, mas a gente já está falando de uma modalidade diferente aí. A gente está falando dos jogos de representação, o RPG. Tá? O RPG, ele pode ser educativo, nessa perspectiva que você está falando. Mas ele pode também, se você não tiver alguém que faça a mediação correta, geralmente, esse jogo precisa do narrador. Eu me lembro que no Benfica, antigamente, a gente jogava RPG muito. Eu tive um colega que era morido e ele fez várias pesquisas sobre o RPG. Tá? RPG também pode viciar. Tá? Lembra daquele caso de Minas Gerais em que os meninos levaram tão a sério o RPG de vampiro que houve até um homicídio. Então, veja só. A perspectiva de se trabalhar com um RPG é também grande e você precisa também de algum controle. o Juan que está falando no chat, mas pode falar para a gente, Juan? Oi, professor. Isso, pode falar o que você escreveu. Eu não consegui ler. Ah, é porque eu falei, porque o Roberto falou de tentar relacionar o jogo com a realidade, né? É porque muitas vezes alguns jogos eles têm a sua conexão com a realidade, porque realmente você vê que o jogo, depois que você entende melhor, você vê que o jogo realmente tem tudo a ver com a realidade, mas que enquanto você está jogando você não percebe isso, porque essa conexão ela é dada de forma inconsciente. Aí eu dei o exemplo de um jogo que ele se chama Gris, que ele é basicamente uma jornada de uma garota por um mundo todo colorido, todo bonito, e tem várias coisas que ela vai passando a diversidade, ela vai ganhando poderes e vai passando por essa jornada toda. E no final, ela meio que chega a uma ascensão e ela acende, né? Mas o significado desse jogo é basicamente o processo da perda, os estágios da perda, porque ela mostra também de maneiras bem secretas dentro do jogo que ela perdeu a mãe dela e ela está tentando superar. E aí, à medida que o jogo vai progredindo, vai percebendo depois que você joga por uma segunda vez, e cada partezinha do jogo é um estágio da perda delimitado pela psicologia. Ok. Eu acho, hoje em dia, que, por exemplo, não, eu achei a informação que ele passou perfeita, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, um dia, se eu puder, a gente pode fazer uma discussão só sobre jogos educacionais e as perspectivas dele. Na disciplina de informática educativa, infelizmente, a gente tem que passar esse tópico rápido, né? Mas eu acho que vale uma aula especial sobre essa discussão, tá? Os simuladores, a gente já falou, né? E falamos também sobre os jogos de estratégia, tá? em outra tipologia, tá? Jogos de aventura, tá? O passatempo, passatempo, muitas vezes, um jogo como, como que é o nome mesmo? O solitário, tá? O passatempo é um jogo interessante, tá? Pra você realmente passar o tempo, tá certo? Eu trabalho hoje com uma das áreas de pesquisa na qual eu trabalho, são jogos de tabuleiro, tá? e muitos jogos digitalizados de tabuleiro são usados como jogos passatempo. Então, de repente, eu tô no consultório esperando alguém, então eu vou jogar um jogo de danos, tá? Ou posso utilizar o Tetris, tá certo? Então, eles são jogos passatempo, tá? Por que as cores são um dos elementos principais do jogo? Né? A pergunta é pra mim ou é pro Juan? Juan? Ah, sim. Você pode falar, Juan? Não, professor, na verdade, é uma afirmação. É porque eu tava falando que o nome do jogo gris, ele significa cinza em francês, porque dentro do jogo as cores, a cor, essa é uma paleta de cores, tudo nele, tem um significado muito grande essa questão das cores. Porque você vai ver que fica tudo preto branco, aí depois vai ficar colorido, vai progredindo de acordo com a fase que ela tá. Massa, já sei quem é da turma toda que seria um excelente bolsista nessa área de jogos, viu? já descobri. Obrigado, professor. Já descobri alguém que tem o talento nessa questão. Bom, aqui eu falo de jogo de aventura, por exemplo, aqui são jogos de aventura que combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo. O objetivo do jogador é ultrapassar estágio, por exemplo, quem não conhece aquele Carmen San Diego, um jogo de aventura no qual existem vários desafios. Hoje em dia existem os desenhos da Carmen San Diego, outro dia eu estava na televisão e estava achando massa o desenho animado, porque, gente, o professor tem que assistir desenho animado de vez em quando, está certo? precisa assistir desenho, tá? Eu também adoro Naruto, né? Eu e o meu filho nós gostamos de Naruto. O RPG, roleplay game, os jogos de RPG também, que eu já mencionei, tá? É roleplay game, tá? Jogos de representação, tá? Eles não são necessariamente jogos de computador, mas podem ser usados no computador, tá? Tipologia também, continuando, a tipologia, ele classifica jogos, um jogo educativo, ele pode conter uma ou mais características dos jogos citados acima, e o que diferencia os jogos educativos dos demais, que visam apenas diversão, é que os jogos necessariamente levam em conta critérios didáticos e pedagógicos. Nesse sentido, os jogos educacionais envolvem profissionais de diversas áreas, como pedagogos, psicólogos, educadores, especialistas. eu achei muito repetitiva essa classificação, tá? A ferramenta para alunos e professores são ferramentas de processamento de texto, planilha, manipulação de arquivos, seriam as ferramentas de um sistema operacional, hoje em dia a gente está desenvolvendo o nosso computador no LabPAN, tá? E a gente vai desenvolver o nosso sistema operacional com recursos que favorecem o trabalho no ensino de ciência e matemática, tá? Mais adiante, eu vou falar um pouquinho sobre o chamado computinho, né? E aqui seria, vamos dizer assim, em resumo, outras propostas de classificação que de Almeida e de Almeida apresentam, quanto à liberdade de criação para atuação de professores, eles consideram o software aberto, fechado, viabiliza a criação de estruturas, geralmente construtivistas, fechado, não viabiliza a criação de estruturas, o enfoque é instruccionista, quanto ao nível de aprendizagem do aluno, ele pode ser sequencial, instruccionista e sequencial, relacional, não sequencial, estabelece relações, criativo, permite trabalhar de modo criativo, quanto aos objetivos pedagógicos, tutoriais, aplicativos, realização de operador, como fazer uma carta de apresentação, programação, trabalha com aspectos de vários tipos de linguagem de programação, exercício e prática, permite responder questões de modo, do modo instrução programada, multimídia, usa diversos recursos audiovisuais, internet, recursos de navegação web, simulação, simula ações específicas como elementos de gamificação, jogos, execução de jogos competitivos. E aqui, você pode classificar também por área de estudo, letramento e alfabetização, software educativo online instalável para promoção de letramento ou alfabetização digital. Eu já vou falando aqui do Luz do Saber, que é um software que foi pensado em termos de alfabetização, e foi pensado pelo professor Marcos Dionísio, que foi um colega meu do curso de pedagogia. Ele fez mestrado em computação e o trabalho dele foi pegar a teoria de Paulo Futeiro e, inicialmente, ele criou o Luz do Saber. Daí, depois, ao invés de ter só o soft, o governo do Estado chamou ele e ele criou uma rede social. Então, hoje, o Luz do Saber é uma rede social na qual você tem várias atividades. A gente vai falar sobre ela hoje também. Também tem gente que defende o uso de software de letramento e alfabetização matemática, software online ou instalável para esse tipo de ação, software voltado ao ensino de matemática, ao ensino de física, ao ensino de química ou bioquímica, o ensino de biologia, o ensino interdisciplinar, tá? E também os soft de acessibilidade, tá? Deixa eu ver aqui só. Pronto. Passando essa etapa aqui, pode-se pensar o software educativo de utilização no computador da internet, ele pode ser instalável, tá? O software educativo necessário baixar e instalar o applet, o recurso multiplataforma online, software de rede social na internet, necessário login e senha para o serviço e ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas online, com login e senha, tá? Aqui, por exemplo, eu também cadastrei no CIGA de vocês, tem o endereço da Unicamp, tá? Onde você pode baixar o superlogo www.nied.unicamp.br barra biblioteca programas, tá? Aqui tem o superlogo 3 para o Windows 7 até o 10, o logo 3.0, tá? E aqui nós temos o teleduque que eu já falei para vocês que é um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, se você abrir esse endereço, tá? Você pode ir para o superlogo, tá? Aqui já é o superlogo em ação, tá? Esse aqui é o nosso personagem principal, uma taruguinha, tá certo? Quando você abre o logo, ele coloca a taruguinha, tá? E daí você pode usar os comandos. O que seria esse PF100, esse PD90 e esse PF100? Para a frente 100 passos. Para a direita 90 graus. Para a frente 100 passos. Ó, 100 passos, daí ele vira 90 graus e mais 100 passos, tá? Então, isso é uma estrutura do logo, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já estou mostrando os comandos mais usuais do logo. para a frente e a quantidade de passos, PF100 passos, para trás, tá? PT100 passos, rotação. Para a direita, tá? Vai só até 360 graus. E para a esquerda, 360 graus. Comandos para a gente poder ligar a caneta ou desligar a caneta. Use lápis, tá? É uma caneta, não, é o lápis, né? Use lápis. Caso você não queira usar nada, use nada. E o UB, use borracha, caso você queira apagar. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver como isso vai ser importante para vocês. Tá? Outro recurso que é interessante é o Scratch, que está cadastrado lá no CIGA. É scratch s-c-r-a-t-c-h .me-i-t-m-i-t .edu Essa é a página online, tá? Do... Não, a Clélia está perguntando para mim, precisa de login? Não precisa, tá? Mas se você quiser criar uma conta sua para fazer as suas atividades, você pode se cadastrar, aderir ao Scratch, tá? E então você pode fazer o cadastro desse recurso, tá? Ele não cobra nada, tá? É um recurso gratuito que vocês podem utilizar, tá? Vamos lá, mas... Professor, ele só faz vídeos, não é isso? Esse recurso? Não. É para tirinha? Eu posso fazer jogo. Veja bem, ele trabalha com a ideia de programação em bloco, como eu estou mostrando aqui. Aqui, vamos dizer, eu tenho blocos de várias cores, bloco de movimento, bloco... Não estou conseguindo ler aqui, né? Ele tem vários blocos, então, aqui, eu não sei qual é, mas esse bloco aqui trabalha com som, tá? Então, esses vários blocos correspondem a vários tipos de comandos, tá? Do lado de cá, eu tenho o gatinho. O gatinho, eu posso movimentar ele e animar ele. Posso também fazer uma contação de história, uma animação, tá certo? Eu posso fazer, mas, no caso dele, no caso dele, eu também posso fazer os jogos, tá? Deixa eu avançar aqui mais. Esse aqui é o GeoGebra. Eu sou especialista nesse tipo de material, que é material de geometria dinâmica. Então, por exemplo, o GeoGebra começou como um soft, tá? ele veio de uma leva de soft de geometria dinâmica que se cobrava e ele foi o primeiro recurso que foi gratuito, tá? E hoje em dia você tem uma gama de materiais desenvolvidos no GeoGebra, tá? Então, eu posso ver se eu consigo mostrar hoje, tá? aqui eu posso fazer o desenho geométrico aqui do GeoGebra, tá? Esse aqui é um software também com que eu trabalho e é um recurso de anatomia humana, tá? Então, aqui é anatomia masculina completa, tá? Esse site aqui é o Human Digital, tá? É o chamado Pio Digital, tá certo? em todos eles, em todos os jogos do GeoGebra, eu também deixei o link na parte de baixo, tá? Mas tem o endereço aqui em cima também, tá? E por hoje, é só, porque eu acho que eu já falei bastante recursos. Esse aqui é o repositório dos materiais que temos e o material principal que a gente utilizou aqui foi soft educativo e uma ferramenta de aprendizagem na educação, tá? O artigo dessa revista, tá? É do pessoal que desenvolveu, tá? E aqui o pessoal do Almeida e de Almeida e o seu artigo. Vale a pena ser lido, tá? Então agora eu vou querer fazer com vocês, eu vou sair da apresentação, eu vou querer sair aqui da apresentação, tá? Deixa eu parar a partilha aqui, tá? E agora a gente vai fazer algumas atividades práticas. Eu vou carregar um desses recursos, vou carregar um desses recursos aqui, esperem só um pouquinho aqui, gente, já vou abrir, eu vou abrir o logo, o super logo, instalado na minha máquina, nós vamos ver como funciona um pouco. O logo eu já falei para vocês, ele foi desenvolvido pelo Simon Tupperd, tá? Só um pouquinho, pronto, vou partilhar agora o logo com vocês, tá sendo carregado aqui, agora, pronto. esse software, ele mudou a história da informática na educação, tá? Antes, a gente tinha a perspectiva apenas da ideia da máquina de ensinar de esquina, tá? Mas foi com a mudança do logo que nós tivemos uma mudança significativa. Nos anos 80, em 1981 e 82, tá? o Puppet estava apresentando ao mundo o logo, que foi muito utilizado em escolas americanas, tá? Qual é a vantagem? Aqui temos uma tartaruguinha. Então, por exemplo, quando eu mando ela para frente, para frente, sem passos, ela vai. Quando eu mando para a direita, 90 graus, ela vira. Para a frente, 100 passos, ela vai. Para a esquerda, 50 passos, tá? É, 50 passos, não, 50 graus, ela vai. Para a frente, 100 passos, 100 passos, ela vai. Então, vejam que eu estou conseguindo desenhar algo comandando a tartaruga, tá? Então, vejam que todos os comandos é no sentido de comandar a tartaruga, tá? Então, por exemplo, eu vou para frente, 100 passos, 110 porra. Aí, eu quero apagar o que eu fiz. Então, eu coloco, use borracha, o B, e daí, eu vou colocar para trás, 100 passos, tá? Então, para trás, 20 passos, porque agora apagou tudinho, tá? Então, pessoal, como que eu faria um quadrado aí? Vocês poderiam me conduzir nesse momento? 90 para cima, 90 para direita, 90 para baixo, 90 para esquerda. Tá, um princípio que a gente, eu vou te ensinar agora, da computação. Eu coloquei 90. Ele colocou, não me disse o que fazer com 90. Tá? Eu tenho que usar o comando. Qual comando eu uso? Não lembro, eu lembro mesmo. Porque para frente. PF. Quantos passos eu ando? 100. 100. E agora? Opa, tem um detalhe. Eu não liguei a borracha. Use lápis. Eu não liguei o lápis. Tá? Então, vamos começar de novo. Tá? Alguém me diga que comando eu uso? PF. PF o quê? Para frente. Para frente. Quantos passos eu vou dar? 100. 100. 100? Pronto. E agora? 90. 100. Senão, virou retângulo. Tá. Tá. Eu tenho... Olha, pensem bem. Eu estou fora da tartaruga e estou comandando a tartaruga. Tá? Se você pedir só 90 passos... 90 para a esquerda, não é professor? Ah, tá. Então, que comando eu uso? Para a esquerda. 90. 90 graus. Isso. Tá. E agora? Para frente quanto eu vou? 100. 100. Tá. E agora? Para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Ixi, agora é para baixo. Esquerda, 90 graus. É, para a esquerda. Perfeito. Veja que a perspectiva minha é da tartaruga. Tá? E essa tartaruga dá um trabalho danado. Tá? Pronto. Tartaruga já virou. Então, eu vou para frente quantos passos? 100. Para frente, 100. 100. E agora? Eu viro para onde? Para a esquerda. 90. 90. Perfeito. E agora? Eu vou para frente quanto? 100. 100. Para frente, 100. Perfeito. Fizemos o quadrado. Tá? Então, agora eu vou colocar um desafio para vocês. Vou colocar um desafio. Tá? e o desafio é o seguinte. Façam um pentágono. Regular com lados iguais. Agora é com vocês. Você fala e eu obedeço. Professor, peço um triângulo, homem. Hoje é sexta-feira. É 60 graus. só fazer 60 graus. Certo. Então, pode ser o triângulo. Então, vamos lá. Estou esperando a ordem de vocês. Eu acho que é um triângulo obtuso ou um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero equilátero que é 60 cada um. Tá. Jair, tu para com isso. Jair, tu para com isso. Hoje é sexta-feira. Então, vamos lá. É um triângulo equilátero. Então, o que eu faço aqui? Para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. O que eu faço? Ai, meu Deus. Eu só penso em 90 graus, talvez, para a esquerda. Deixa eu ver. Não, É 90, não, para... É 60. Ou para a direita, 30 graus. Para a direita. Para a direita de qualquer jeito. Sei lá. É, para a direita, professor. Acho que 60 está bom. Não sei. Ajuda aí. 60? Tá, já avidei. Para a frente, agora. Quantos passos? Ah, vamos de 100, né? Tudo começou com 100. Tá. Não, esse triângulo aí vai ficar horrível. Dá certo, dá certo, porque os três lados tem que ser... Eu acho que... Eu acho que vai ficar muito... Gostei não, eu sou detalhista. Está feio. Ele só vai ficar eliminado, mas dá certo. É só fazer os lados iguais. Ele vai ficar bem pequenininho, mas tudo bem. Então, agora ele vai para onde? Vai para... Esquerda. É isso, gente? Mulher, eu sempre confundo a direita e a esquerda, eu nunca aprendi. Não, é porque a gente... Direita. Caruga, gente. Ah, é para a direita. Não, para a direita. Ah, vocês querem ir para baixo? Ok, é, direita, direita, professor. Para a direita. Para a direita. 60 também, né? Vocês fazem o seguinte, vocês colocam no centro. Onde vocês batem, é o lado esquerdo. É, eu estou olhando para a tartaruga, é porque eu estava querendo ir na outra direção. Ah, tá. Para a direita, 100, 100, 100 passos, professor, eu acho. Para a direita, 100 passos à frente. Eu estou fazendo exatamente o que vocês mandam. Vocês mandaram para a direita, eu botei 100. 100 passos à frente, não é não? Não é não, Lidiane? Para a frente. Eu acho que tem que ser 60 passos à frente, para ficar igual, não? A gente tinha pedido 100, não foi não? Ai, não, não tem. Ixi, é, agora fecha aí, professor, vai ser um triângulo pequeno. Mas são exóssicos. Exato, mas... Agora, agora ele tem que ir para a direita, não é isso? Ah. Para a direita, aí ele vai para a frente, agora tem que ser pouquinho, não pode, tem que ser... Para a direita, quantos graus? Pois é, eu estou com dúvida, eu não sei se... 30... Consulte os universitários. 30 ou 40? nos 30. Eu também vou nos 30, viu, Clara? Vou nos 30. É, nos 30, eu acho. Metade dos 60 que a gente usou, porque ele está bem pequenininho. Tá. E agora? Agora para a frente. Para a frente... Para a frente de quem? Porque aí vai ser para a frente para a tartaruga. Ele tem que ir para a frente agora, porque a gente virou ele, o professor já virou, é uma tartaruga. Zé, mas a cabeça da tartaruga está apontando para o outro lado. Se tu disser para a frente... Não, ele já virou no ângulo, não? Mas se ficar nesse ângulo aí, ela não vai fechar o triângulo. Então... Não vai ser o triângulo aqui e lá. Não tem como desfazer. Vou começar de novo. Então, porque os 30 graus foram poucos, ela está virada... Tem que virar mais, tem que virar 60, não é não? Pois é, porque... Tem que virar 90. No caso aí, para fechar, vai ser 90, porque vai ser muito reto. Olha aí, rapaz, os universitários. Já andou 30 graus, eu coloco mais quanto? Coloca mais... Mais 60, né? As meninas estão dizendo 90. 60. Eu acho que só... Isso, professor, agora é para a frente. Agora vai para a frente. Vai quanto para a frente? Acho que 30 passos, pessoal, quantos? Ou 50, sei lá. Eu falo até a aula de propósito. A gente usa borracha. Bota aí, professor, bote 50. Olha aí, que casou. Deu escalena. Aparrou o triângulo difícil, viu? Agora a gente vai ter que dizer que triângulo é esse. Ah! Então, pessoal, deixa eu só ouvir uma coisa com vocês. O que vocês perceberam didaticamente que eu fiz? Com vocês. Um exercício prático, né, professor? O exercício prático. Passou todas as teorias e agora a gente... No qual a gente trabalha a tentativa e o erro. A Lara está colocando estratégia, raciocínio, tá? E interação. E houve interação. Sim, houve interação. Veja que nós conseguimos conversar nesse processo todo. Essa foi a mecânica de trabalho que o Papert desenvolveu nos anos 80. Então, o aluno, o estudante, ele trabalhava na perspectiva de comandar a tartaruga. Tanto é que o Papert chamou o logo de máquina das crianças. A criança não ia ser comandada pela máquina. Não teria uma máquina de ensinar. Então, aqui seria uma proposta diferente, onde a criança ia por meio da tentativa e erro, experimentar possibilidades. E com essa experimentação de possibilidades, ela iria fazer coisas diferentes. Alguém levantou a mão? Eu vejo que alguém com um sobrenome parecido com o meu, Santana. Pessoa com um sobrenome lindo, Santana, fale alguma coisa. Ah, foi a Kelly, né? Lembra Santander. Lá na Espanha. Eu já estive em Santander. Mas veja só, tá? Veja só, a ideia aqui não é o professor que passa o conteúdo. O professor ele se torna alguém que também discute o conteúdo. Tá? Então, aqui eu vou fazer agora, tá? Para frente, vou colocar para a direita, 90. Para frente, para a esquerda, 120. Para frente, 100. E se eu quiser que a tartaruga, ela saia daí? Use nada, para frente, pode ser 50. Então, vejam só, tá? Esses são os comandos para poder fazer. Tá? Não, a ideia não é humilhar, inclusive, essa questão do humilhar, que está muito presente na sala de aula, numa sala de aula louco, a gente não incentiva a ocorrer, tá? A gente evita isso. É tentativa e erro, tá certo? Então, agora, eu apaguei tudo e boto o desafio para vocês, tá? vocês conseguem construir um hexágono regular, um hexágono tem seis lados, é só com vocês. Vocês podem fazer no caderno de vocês aí e depois passem essa atividade. Eu vou dar um intervalo em 10 minutos, 10 minutos dá para vocês trabalharem e vou pegar um café ali. Quando voltar, eu quero ver um desafio. É para desenhar no caderno, professor? Seu microfone está fechado. Seu microfone está desligado, professor. Continua desligado. Ah, perdão, gente. Tá? Fazer o rascunho do programa de vocês. Tá? Então, vocês vão fazer o para frente ou para trás, para esquerda ou para direita, use lápis ou use borracha. Esses são os comandos. Eu posso colocar para vocês aqui? Não, não, não. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... Aqui no slide eu tenho aqui... Espera aí. que nos ajuda, né? Ei, professor, esse desafio aí não vai dar para me fazer, não, viu? Eu nunca peguei nessa figura geométrica ainda. Mas você poderia pensar junto com os amigos. porque eu já vi uma coisa, você tem um raciocínio geométrico rápido. Você sabia que o maior matemático, um dos maiores matemáticos da Rússia era o Luba Shevich? Ele era cego. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, quando me disse, eu não acreditei não. Pois é, Luba Shevich, ele pensava em sete ou oito dimensões. Professor, todo mundo sabe que russo não é humano. Eles são rosa. Russo não é humano, realmente. Só o tempo para eu pegar um café e já volto. Pensem aí. para o que a gente vai pegar um café e já volto. Não se vai pegar um café e já volto. E aí vai pegar um café E aí E aí Pensaram já, pessoal? Tem alguma ideia? Quase pronto, professor. Hã? Eu acho que eu quase terminei, só um minutinho. Tá bom, então eu vou esperar mais um pouquinho também. E aí 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 Pronto, posso ir voltando, gente? Pode, professor. Então, vamos lá. Como que seria essa atividade? Quais seriam os comandos? O que eu faço? Eu acho que o primeiro, professor, os seis lados têm que ser iguais, né? Isso. Então, eu acho que precisa de 60 graus, na minha opinião. A tartaruginha vai ter que ir para a direita. Certo. Eu usei 60, eu não sei se eu estou certa nos cálculos. Eu usei 60 graus para a direita. Por exemplo, tem entre 60 e 30. Se a gente vai usar 30 nos seis lados. É, porque as medidas no meio, elas vão ser diferentes. Aliás, duas medidas só no meio vai ter que ser diferentes. Mesmo ele tendo seis lados iguais. Na minha opinião, né? Vamos ver. Estamos fazendo aí juntos. Tá. Eu vou utilizar um outro comando. Certo. Então, repita. Quantas vezes se repetem os lados de um hexágono? Seis. Seis. Tá. Quanto que vai ter a medida de cada lado? Eu coloquei 50 para frente. 50 graus. Eu coloquei 50. Eu acho que 50 é muito louco. Eu fui muito econômica. Não importa. Cala a boca, Beto. Mas não importa, Beto. Não importa. Sim, então tanto faz. Vai lá. Eu vou para... Daí eu vou fazer o quê? Para frente, 50. Para direita ou esquerda, eu vou quanto? Para direita. 50. Quantos, Lidiane? 100, né? Que tu falou. Quantos graus? 60 graus. 60. 60. 60 graus. Tá. Então, vamos ver aqui. 360 graus. Dividido por quanto dá um hexágono? 360 dividido por 6 dá 60 de cada ângulo. 60. Olha aí. Olha aí. Tem que dar trazendo essa senha. Cadê teu namorado, Beto? Uma hora dez. Então, agora vamos ver. Posso dar o entra? Vai, professor. Arrocha. Tá. Não apareceu ainda. Por quê? Porque a gente não direcionou os passos. Não, porque não usou o lápis. Ah. Essa letra está tão miudinha. Eu sou meio... Agora. Pronto. Olha aí. Deu certo. Nós utilizamos um outro tipo de comando. que não precisa a gente estar digitando tudo. Que massa. Então, o repita, ele permite fazer seis vezes para a frente de 50 e para a direita 360 dividido por 6. Mas, se o repita permite fazer isso, ele não permitiria fazer por sete vezes também. Vamos verificar? Então, eu uso esse tate aqui. Apaga. Olha só. Pronto. E se eu posso fazer com sete, eu não poderia fazer com dezoito lados? Porque dezoito é muito. Tá? Posso. Tá certo? Então, veja só. Então, será que eu também não posso fazer uma circunferência com essa ideia? Fazer repetir 360 vezes. Usando um lado menor. E dividir 360 por 360. Olha aí. O que aconteceu é que travou aqui, certo? Ah, não. Eu coloquei 300 graus. Então, ele fez só 300. Então, ó. Eu vou botar agora 360. Mando executar de novo, ó. Olha lá, ó. Tá certo? Então, veja só. Agora, com o comando repita 360, eu coloco em pochete para frente 1 e para a direita 360 dividido por 360. Mas se eu quiser fazer um programa, você pode vir aqui, você pode digitar aprenda aprenda círculo. e quando aparece uma caixa de diálogo, eu coloco dentro dela fim. E daí, depois que eu fiz isso, eu vou lá em procedimento, no menu, vou em editar, clico em círculo e agora aparece um espaço num editor de texto, que é chamado de editor de procedimentos, no qual eu posso fazer programas. Então, vamos ver quais programas podemos fazer? Então, aqui eu vou colocar use lápis e vou usar o comando repita. 360. vou colocar para a frente 1 e para a esquerda 360 por 360. fecho o colchetes também, tá? Depois desse processo, pronto. Opa! Eu tenho agora um primeiro programa que eu fiz. Tá? Então, fazer o primeiro programa círculo. Agora, o que eu faço para executar? Eu só coloco círculo. Ok? Se eu quiser alterar o programa, vou em editar, e clico em círculo. Ele abre o editor. Aí eu posso colocar outras coisas. então, aqui eu posso agora, eu vou utilizar para frente 100 para direita 360. Vou dividir por 12. Tá? Vou novamente em atualizar. então, aí, quando eu colocar círculo, por que não apareceu por que não apareceu o outro? o que não apareceu de 12 graus? Alguém consegue descobrir? Por conta desse uso e borracha aqui na frente. professor, esse uso e borracha é para apagar, se errar? ele apaga a linha que a gente coloca. Ah, tá. Tá certo? Ele apaga a linha que a gente coloca. aí, vamos ver agora. Aí, pronto. o que é interessante, você já, eu posso ir na ajuda, não sei se eu tenho aqui a ajuda dele. Ah, ele não tem ajuda. Esse daqui. Mas, a gente pode buscar na internet ajuda e fazer várias ações. Bom, gente, eu vou desligando aqui, porque que horas são já? Já é 20h34. Professor, esse programa é o Superlogo, né? É, Superlogo, tá tudo no Siga. Certo, eu vou... Tem outras páginas que eu quero que vocês explorem. Explorem a página do Scratch, explorem a página do GeoGebra, tá? E eles são funções online. E procurem a página do Luz do Saber. As atividades são muito boas. Eu já salvei, já salvei nos meus favoritos. Amanhã eu vou dar uma olhada. Perfeito. Eu estou olhando as atividades, que nem você recomendou na aula passada. Já vi algumas bem interessantes. Achei bem interessante. tem um fórum lá, tá? Esse fórum vai ser interessante se vocês correrem atrás das atividades. E... E o Geilson vai descansar um pouquinho, Geilson, que semana que vem a gente trabalha mais, tá bom? Tá certo, eu estou precisando de descanso mesmo. Não, você fez ontem um discurso para mim que você não ia participar na aula, eu estou super contente de te ver aqui. Uma coisa, hoje eu dei uma melhorada e eu estou aqui. Obrigado por ter vindo. Pessoal, meus caros amigos, um ótimo fim de semana, um ótimo carnaval. Nessa pandemia, tenham cuidado, evitem viajar, tá? Um abraço para todos vocês, do fundo do coração, gente. Nossa...